E aí pessoal, tudo bem? Aqui é Ironides, Maputo, Moçambique, estudo canzion, sou professor agora, formação musical 2, é muito bom estarmos no canzion, aprender música, aprender coisas que tem a ver com liderança, compaixão por sua presença, essência da adoração, coisas que tem a ver com nossa vida com Deus, nosso servir ao Senhor no louvor, e ao mesmo tempo aprender música. Então desejo para vocês um grande abraço, que Deus abençoe e continue iluminando essa escola. Amém. Tchau, tchau!